Hora do futebol e pelo jogo decisivo das quartas de final da Libertadores, o Flamengo voltou a vencer um Corinthians e garantiu uma vaga na semifinal da competição. O Rio de Janeiro amanheceu vermelho e preto. Na verdade o Rio de Janeiro é vermelho e preto, né? Então ontem estava mais ainda. A fase é a melhor do clube na temporada. Realmente estamos num momento muito bom, né? Para o duelo contra o Corinthians, Maracanã é lotado de rubro-negros. Do lado de fora teve confusão antes do início da partida. Mais de 40 torcedores foram detidos por tentarem invadir o estádio. Dentro de campo, o Flac já tinha a vantagem de 2 a 0, administrou o jogo. E quando a Arrascaeta encontrou o Pedro, a classificação foi confirmada. Já são 19 jogos de invencibilidade do Flamengo como mandante na Libertadores. Terceira semifinal nos últimos quatro anos. E o próximo adversário sai hoje, no duelo argentino entre Vélez Sarsfield e Tadieres. Pode vir quem for, Vélez. Prefiro Vélez, né? Sendo assim que vem a próxima fase, mas sem cravar favoritos. São 19 jogos sem perder, mas basta uma noite ruim para cair fora. Com os pés no chão, vamos com tudo pela frente. Obrigado. 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 Obrigado.